Quando tomamos a decisão pela Gênesis, os grandes diferenciais foi ser não somente a líder de mercado, mas a que trazia a maior praticidade na questão de desenvolvimentos, ferramentas, produtos. Com o Gênesis Cloud é tudo mais simples, tudo transparente, a gente só verifica todas as novidades e com isso e o ambiente muito mais estável mudou todo o conceito do nosso trabalho para melhorar o nível de serviço do cliente da Cielo. A diferença do cliente para a Cielo está muito ligada ao nosso propósito, que é conectar e impulsionar novos negócios e simplificar a vida das pessoas. Imagina-se que antigamente todos os nossos atendimentos ficavam pulverizados em tecnologias de terceiros, onde a gente não tinha muita autonomia, tanto no pacote como na execução. Então a gente não conseguia, de fato, olhar para o cliente com um único olhar. E aí hoje estamos evoluindo para um modelo onde a simplicidade traz de volta a proximidade com todos os nossos clientes. Então identificamos que a Gênesis ali era a mais preparada naquele modelo e também naquele momento no mercado brasileiro. Essa autonomia foi o que trouxe, de fato, toda a diferenciação no nosso atendimento. Um dos principais desafios da Cielo era buscar a melhor solução tecnológica de Omnichannel, pontuada no Gartner, associada com um parceiro que, de fato, pudesse entregar e implementar aquilo que era a expectativa da área cliente. Desde o momento da assinatura do contrato até a implementação do Gênesis Cloud, foi muito rápido e muito evolutivo. Em três meses a gente já tinha toda a solução base do Gênesis Cloud em pé e disponível para utilização. E acoplado a ele, utilizamos os produtos de Workforce, que é o WEN. Utilizamos também a plataforma de Analytics, que é a SuccessKeyPi. E também utilizamos toda a parte de Analytics, de relatórios históricos, que é o A3S. Tudo isso acoplado diretamente à solução Gênesis. A Cielo passou ali a se preocupar com a estratégia do negócio e com a tecnologia que olha somos nós. Quando a gente olha ali para a experiência do colaborador, a Gênesis com a CieloSforce vem trazendo uma experiência fantástica, reduzindo processos, reduzindo tempo de tela, reduzindo tempo de atendimento. O primeiro ponto já começa na infraestrutura. Você não precisa instalar nenhuma aplicação na máquina do colaborador Cielo. Ele simplesmente acessa em uma página web e ele já pode trabalhar com o Gênesis Cloud, que a página do Gênesis é user-friendly. Isso facilita demais o trabalho do nosso time de treinamento. Um treinamento que antes durava cerca de uma semana, a gente consegue fazer em um dia. Nossa NPS saltou, né? Toda a parte de tempo médio de atendimento tivemos uma eficiência gigantesca, uma redução de mais de 50%. Conseguimos trazer uma eficiência de churn. A Gênesis é esse motor que nos ajuda a entregar essa simplicidade. Com o Gênesis Cloud, a gente já deslumbra a evolução do nosso Contact Center, né? E com toda essa evolução, a gente consegue, de fato, elevar o patamar do nosso atendimento. great. Great. E aí . . . Obrigado.